No Tobrocada de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita simples, rápida e deliciosa com um ingrediente que eu particularmente sou apaixonada, arroz. Já imaginou um arroz de forno? Então aguenta aí que a gente vai matar essa broca. Bora? Essa receita, além de prática, é econômica. Afinal de contas, a gente sempre tem aquele arroz na geladeira que sobra do almoço, né? Agora ele vai virar um delicioso prato principal. No meu caso, eu precisei fazer. Então, arroz pronto. Agora é só escolher o recipiente, a travessa, que você vai montar o seu arroz delicioso. Olha, eu vou colocar o meu arrozinho lá e os demais ingredientes. A gente faz uma misturinha e vai montando as camadas. Olha só. Aqui eu misturei o milho e a ervilha no molho de tomate, pra primeira camada. A segunda ficou por conta de uma mistura de creme de leite e molho de tomate. Mas você pode usar a sua imaginação. Se o gosto e o melhor, aproveitar os restinhos que ficam na geladeira. Pra dar aquele gostinho especial, finalizei com queijo ralado e orégano. Muito fácil, né? Agora a travessa montada. Eu já deixei o forno pré-aquecendo cinco minutinhos. E a travessa vai direto pro forno, pra mais 20 minutos. E o nosso arroz vai estar prontinho e delicioso. Bora lá. Enquanto o arroz fica pronto, a gente escolhe um bom acompanhamento. Que tal? E uma boa comida merece um bom vinho. E eu estou sendo muito bem recepcionada pela minha amiga Alessandra aqui na Kit Prime. Primeiro, obrigada, mana, por me receber aqui. Eu que agradeço. Você é sempre bem-vinda aqui. E estou aqui ansiosa pra experimentar a sua receita. Olha, mana... É claro que, né? Nós precisamos de um bom vinho. E eu vou mostrar aqui pra você, pra você escolher o seu rótulo pra harmonizar com o seu prato. Arrasou, mana. A Lê vai experimentar meus dotes culinários hoje. Vocês não estão entendendo. Vou escolher meu vinho. Vem comigo, Fernando. Esse é aquele momento que eu queria que a televisão tivesse cheiro. Tá muito cheiroso, não tá, Lê? Muito. Um cheiro maravilhoso. E prático, rápido. A Lê, inclusive, me deu uma dica. Que ela, como uma boa dona de casa também, que entende tudo de cozinha flangélica, dá pra gente usar esse arroz que sobra muitas vezes, né, Lê? Inclusive, do horário do almoço, né? Pra fazer pro jantar prático. Um jantar mais requintado, né? E foi rapidinho nessa tarde deliciosa. Quero agradecer muito a Lê, proprietária da Kit Prime aqui em Marabá. Um espaço lindo, como vocês puderam ver, que tem tudo a ver com o nosso quadro, né? Essa parte de tecnologia. E mais do que tecnologia, eu acho que é a facilidade, a praticidade na cozinha, que a gente merece, né? Exatamente. E a nossa cozinha, Angélica, está à disposição pra você vir fazer essas receitinhas maravilhosas sempre, viu? Sempre. E vou vir sempre aqui. Gostaram? Me digam aí nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. E façam também essa receita muito prática, com arroz que sobra do almoço, fazer o jantar, aquele jantar mais requintado. Eu quero ver você. Lembrando que quem fizer a receita e mandar a fotinho pra gente com produtos do Sabor do Pará, vai concorrer a uma cesta maravilhosa recheada de produtos. Vem com a gente, porque agora a gente vai se deliciar. Tá brocada? Tô brocada. E vou preparar a receita, viu? Então bora. E vou marcar vocês. Bora. Hora de matar a broca. Tchau. 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 Tchau.